Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, nesse exato momento eu trago aí nova atualização para esse aparelho que vocês tanto têm cobrado aqui no nosso canal e finalmente ela ficou pronta, trazendo aí estabilidade nos canais, já que estava tendo muitas travas. Saiu atualização para esse modelo também e eu vou falar de um outro modelo que está a caminho, vai sair atualização para ele também, tá bom? Mas antes você que está me vendo aí, já deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, sempre tem informações voltadas ao mundo dos alternativos, bem informados e antenados. É só clicar no botãozinho inscrever abaixo, ativar o sininho das notificações. Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque, então na hora de comprar o seu aparelho, venha para o lugar certo. Nessa, eu garanto, é entrega garantida para todo o Brasil. Bahia Eletro! Bom, vamos lá então para esse informativo de nova atualização que saiu hoje, dia 12 de setembro. Está quentinha, trazendo aí melhorias na estabilidade do sistema. E que aparelho foi esse? Vejam lá. Bom, finalmente atualização para ele também, o Fenix S, já que saiu para o Fenix S2. Muitas pessoas cobrando da Prime Video. Cadê? Não vai sair para o Fenix S? E acaba de sair atualização para ele também, trazendo estabilidade aí nos canais. Grandes melhorias eles fizeram nessa atualização para o Fenix S. Eu vou deixar essa atualização no comentário desse vídeo que você está assistindo. Vai ficar lá abaixo. É só você baixar e atualizar o seu aparelho, tá bom? É isso. Não vai perder o código. Se ele já está ativado, pode atualizar tranquilamente. Bom, e agora eu vou falar para vocês de outro modelo que está presto a receber nova atualização de correções aí de bugs, tá? Melhorias no sistema, que é o Spyder. O Spyder está presto a sair atualização para ele. Já fui informado, tá? Assim que essa atualização ela ficar pronta, eu venho aqui no nosso canal informar vocês. E com certeza deixarei no comentário do vídeo o link para que vocês possam estar baixando e atualizando o aparelho de vocês. Combinado? Então é isso, gente. Acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Se ainda não deixou o seu like, clica no gostei aí para valorizar e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, tá bom? A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau.